Música Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontres na vida Que Deus te ilumine Com quem esteja seguindo Nosso Senhor te guie No que fizeres tu Peço ao bom Deus que possa te amparar E em cada passo teu A mão de Deus irá te abençoar Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontres na vida Que foi que eu disse? Aí ó, que foi que eu disse? Aí não, meu irmão Eu acho que ele ficou dentro Ficou, mas largou Meu amigo, esse cara tá trabalhando não, meu irmão 40 dias, rapaz Eu acho que o pessoal são só fanáticos São fanáticos Fez o pessoal fanáticos Que eu disse? Tu tá tremendo, tu tá de lado Por que tu tá tremendo, tu tá de lado? Deixa ele se estribar Olha aí, o caborezinho Vai pra filmar Filma aí Cadê o bichão? Teu mistério é misão Acabei com ele, viu? Arranquei a máscara, avessei Ha, ha, ha Não é pra você não É muito gostoso Comemora, comemora Comemora, todo mundo Eu ia ficar perto da água lá agora Bater a foto Fala no chão de novo, velho Fica tu branco aí, bater a foto, dar o branco Fica aí, branco Fica aí, branco Vai aí, ó Fica aí, branco Fica aí, branco Fica aí, ó Fica aí, ó Quebra a foto Cadê o bichão? Cadê o bichão da égua? De novo, merece O beijo da égua, cadê? Dá um beijo velho. Dá um beijo na égua tu, 3, 2. Aqui não! Negua quer! Negua quer o beijo! É, nego quer o beijo ter hoje não velho! Ô, puta riê, a égua tirou a cara! E a beijão tá do céu! Deixa eu te mostrar pra ele tá, meu amigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí bicha, calma aí bicha, calma aí Mas fica aí que eu não bati não, a minha foi no meio Olha outra bicha, é as duas bichas juntas Quem cuida é bicha e quem é o bão é bicha Quem cuida também é bicha? Dá pra isso, branco Do jeito que a bicha eu tomei tudo, dá pra isso Dá pra isso Dá pra isso Mas não é tão simples assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar que tudo agora Se sair por essa porta não vai mais mudar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais instante mais Seu coração vai me querer eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Ei, rapaz Você é o Cristiano Gama Que farra com nós